Mais um vídeo do Embaixador do Churrasco, capa do contrafilé, com pimentão, gorgonzola e shoyu. Só que o seguinte, olha onde eu estou aqui no entardecer. Vinícola Dom Laurindo, bem acompanhado com a churrasqueira Parrija do Embaixador do Churrasco da Tomasi. Vinho Taná, harmonizar com a capa do contrafilé. Momento especial. O que eu encontrei aqui? Eu encontrei a melhor carne, eu encontrei o melhor vinho e as melhores companhias. Serra Gaúcha, vários vinhedos, vinícola Dom Laurindo, carne, mercado São Lucas. Então eu tenho aqui a cabeça do contrafilé, onde eu tenho o entrecô, a parte grossa e a capa. Eu só tenho capa de carne na parte de cima do contrafilé. Então eu vou tirar a capa. Olha só. Retiro a capa. Saborosa. De uma raça específica, angus. Sempre sorrindo. Olha a peça. Ela não é tão macia, ela é um pouco firme. Então eu vou tirar essa membrana agora. Vou dar uma limpada. Fazer o toalete da carne. Olha só. Tirando essa membrana. Para deixar só a carne aqui. Como é um corte que não é tão macio, eu não posso fazer ele grelhado direto. Eu vou usar um pouco também do calor mais suave na carne. Ali na grelha. Para acompanhar, vou fazer pimentões com gorgonzola no shoyu. Para dar uma graça a mais nesse corte, né? Um acompanhamento. Não tiro a carne. Só essa membrana. Acabamento aqui, para deixar o corte mais bonito. Acabamento na lateral. E aqui é gordura. Aqui fica. Então aqui é a capa do contra filé. Aqui. Então vou pegar essa capa. E vou fazer em tiras. Porque. Como. É uma carne específica de angus. Ela é mais macia que um boi comum. Então eu vou aproveitar o corte que eu tenho. Aqui da região. Do Vale dos Vinhentos. E. Fazer tiras de pimentão. Com gorgonzola. E a capa do contra filé. A capa do contra filé. A capa do contra filé tem um sabor mais marcante. E essa gordurinha vai dar a hidratada que eu preciso. Como se fosse iscas. Aí. Vou levar para a parrija então. Para a grelha. Sem salgar. Vou salgar depois. Para manter a suculência. Calor intenso. Olha a brasa parelha. Olha só. Olha só. Olha. Brasa boa para o assado. Na churrasqueira do embaixador. Eu só uso a brasa boa. Olha só. Só uso. A brasa pronta. Não tem gás no carvão. Não tem gás na lenha. Não tem gás no carvão. Não tem gás no carvão. Não tem gás no carvão. Brasa boa para o assado. Então as tiras. As tiras. Da capa do contra filé. Estou virando. Lembrando que eu não salguei. Estou só selando. Para segurar o suco. Olha. Dá uma olhadinha na cor. Dá uma olhadinha na cor. Dá uma olhadinha na cor. Olha só. Olha que coisa linda. Aqui. E agora eu vou para o pimentão. Vou preparar os pimentões com gorgonzola. Para fazer o acompanhamento. Então eu pego o pimentão. Um pimentão amarelo e um vermelho. Tiro o talinho aqui. Em volta. Olha só. Saiu. A sementinha de dentro. E parto ao meio. Para fazer uma concha. Aqui uma canoa. Vermelho. Mesma coisa. Tiro o talo. E a semente. Canoinha. Vou separar então um de cada. Choyo. E gorgonzola. Ou queijo. Se tu escolher, né? Com o assado. O pimentão vai perder a acidez. E vai ficar com o toque. Mais marcante da gorgonzola. E vai ficar com a churrasqueira. Aí. Vamos para a churrasqueira? Vou subir. Vou subir e salgar. As tiras. Da capa do contrafilé. Segundo andar da churrasqueira. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Segundo andar. Vamos dar uma quebradinha no pimentão aqui. Sal entre fino. Bem de leve aqui. Estou descendo agora então aqui. Para dar um calor intenso. Já que o pimentão está pronto. Com o gorgonzola. Essas iscas da capa do contrafilé. Eu vou dar um calor forte agora na largada. Para largar dentro do pimentão. Estou dando uma graça, né? Uma graça. Uma graça nas tiras. Da capa do contrafilé. Aqui. Aí. Aí eu puxo. Só salguei de um lado porque é isquinha. Vou puxar agora então o pimentão. Aqui. Com shoyu e gorgonzola. Olha que coisa bonita. Esta é a caminha onde eu vou largar as iscas. Agora o amarelo. Aí. Olha que coisa mais linda. Gorgonzola e shoyu. E agora. Algumas iscas. Aqui. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda, mas cheia de graça. Aqui. Aqui. Meu Deus do céu. Pegou? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega foto. Capa de contrafilé. Pimentão com gorgonzola. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Aqui no canal do embaixador. Só alegria. Aí. Que maciez. Que maciez. Olha aqui. Sempre sorrindo. Capa do contrafilé. Pimentão e gorgonzola. Vamos provar? E eu vou harmonizar ainda com o vinho taná da vinícola Dom Laurindo ao anoitecer. Não. É. Na noite. De noite. Aqui no Vale dos Vinhedos. Na Serra Gaúcha. Na vinícola Dom Laurindo. Tomando um vinho. Prazer do churrasco, né? Prazer. Não treme. Não treme. Não treme. Não treme. Pelo amor de Deus. Vamos. Ó. Vou aqui. Vou aqui. Vou no amarelo ou vou no vermelho? Vou aqui no amarelinho. Vamos ver o que acontece. Olha só. Gorgonzola. Pimentão amarelo. E capa do contrafilé. Ué. Uhum. Hum. É tão oficial que eu tenho que chamar o degustador oficial aqui. Seu Ademir, pelo amor de Deus. Vem. Vem patrão do CTG da vinícola. Não. Olha. 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 O que que tu aprontou aqui? Não. Olha o que eu aprontei aqui. Olha só. Olha só. Bah. Eu só imagino como é que tá isso aí. Em dois atos, tá? Essa e essa. Em dois atos. Perfeito. Seu reclamou num outro vídeo que nós fizemos. Que eu largava um pedaço muito grande pra um degustador. Então agora eu tô melhorando. Quando a gente vai degustar, tem que degustar, não é? Na mãe. É qualidade. Não, não. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Aqui no canal do Ninho do Baixador, só aprendizagem. Só aprendizagem. Olha. Um dos melhores... Uma das melhores receitas que eu fiz nos últimos tempos. Olha. Pimentão. Vamos ver o vermelho. Vamos ver o vermelho. Mas o toque do pimentão, com gorgonzola, aquele shoyu que tava lá no pimentão e a carne... Muito, muito bom. Não, sem... É sinceridade, né? Sem sinceridade. Aqui, ó. Muito bom. Eu vou vir aqui agora. Eu vou vir no vermelho pra ver que toque que deu. Vamos ver. Tá bom. Eu gostei mais do amarelo. Sabores diferentes. O amarelo, ele te dá um toque um pouquinho mais vegetal. Esse vai pra um sabor, um fio mais pra algo de uma... tipo tomate. Pimenta. Pimenta. Isso, isso, isso. Então, são dois sabores diferentes. Aí é pra gostos e sabores diferentes. Os dois são bons. Se tivesse que escolher, você escolheu. Eu não, eu escolhi o amarelo. Eu escolho o vermelho. Gostos são gostos. Uau. Amizades são amizades. Com certeza. Pegou? Pegou.